Boa tarde, galerinha. Pessoal, eu estou com um isopor, gasolina, nós vamos fazer agora uma cola, pessoal. Pensa numa cola bruta para vocês colar, qualquer tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês, ó, a gasolina está aqui, ó, colou um pouquinho, está vendo, ó? Meu cunhado aqui vai mostrar, ó, a rachadura que está nessa caixa aqui. E eu vou reaproveitar ela para pôr lá no sítio para nós segurar a água. Olha, Flávio, como é que você vai fazer isso? Olha aqui, pessoal. Isso aqui, ó, pensa numa cola, ó, você vai pôr um pouco de gasolina, ó, vai pôr cola instantânea, ó. Pessoal, só que, então, porém, essa cola aqui, ela é uma cola assim, ela demora uns cinco, seis dias, vou ser bem realista para vocês, para ela secar ou até mais, tá? Só que eu vou falar um negócio para vocês, depois que ela secar, ela vira um vidro. Pensa num trem ajeitado. Isso aqui serve para muitas e muitas coisas, pessoal. Ó, até esses furos aqui, ó, até esses furos aqui eu vou estancar eles, entendeu? Só que tem que ter muitos, tem que ter bastante isopor, porque esse aqui vai isopor, galera, ó. Vai isopor, olha o tanto que tem isopor aqui, ó, e vai. Para quem quer colar bastante, ó, vai mexendo, ó. Ela vai ficar uma massa, pessoal, vira um vidro, vira um vidro mesmo. Isso aqui é bruto, ó. Meu cunhado queria, ele falou para mim que depois ele quer fazer, ele quer sentir a sensação de ver o isopor derretendo, ó. Muito mais você aperta, ó. Ó. Muito mais você aperta, mais o trem, velho. Aí, nós aproveitou, deixa eu pôr um pouco de isopor aqui, isso aqui vai isopor com força, que você pode ter certeza. Para quem quer fazer bastante, tem que ter isopor, galera. Gasolina não vai quase nada, mas isopor, eu aproveitei e passei essa escova de ar, se vocês tiverem uma bruxa, qualquer coisa, eu passei, ó. Tá? Já está passada a escova de ar. Aqui também está começando a trincar, ó. Ó, colar de fora dá para vocês verem. Aqui, pessoal, eu passei esse arame, sabe por quê? Porque esse rachado aqui, ele está, se você retirar o arame, é essa parte que afasta para lá. Então, é uma caixa que eu estou tentando reaproveitar lá para o sítio. Ó, está vendo o tanto de isopor que eu joguei, ó. Rapidão, sem faininho, nem efeito. Olha o tantinho só que deu. Tem que ter bastante isopor, galera. Se vocês quiserem fazer bastante cola, fazer bastante serviço. E uma dica que eu dou para vocês, põe uma luva na mão, tá? Vai põe uma luva boa que você tem aqui, é diferenciado, viu? Ó. Ó, só para vocês terem uma noção, ó. Está vendo, ó. Ó, o trem vira um... É ajeitado. O negócio é ajeitado. Vai pôr no esopor. Vai pôr lá. Tem... Deixa eu tirar essa coisa aqui. Enquanto ela vai derretendo... Ela vai pegar isso aqui, ó. Ela vai pôr aqui, ó. Ó. Galera, daqui depois que secar... Eita, bexiga. E quanto menos... Ó, vou falar um negócio para vocês. No local que vocês for pôr, quanto mais seco estiver, melhor é, tá? Na realidade, você tem que deixar escorrer um pouquinho dessa gasolina do... Do... Da cola, tá? Deixa escorrer um pouquinho de gasolina da cola. E deixa ela. Deixa ela aqui, ó. Conforme ela vai secando, ela vai grudando na mão também, hum. Camila e A, com isso. Ó. Está vendo? Ela tem uma liga. Ela tem uma liga bruta. Certo? Isso aqui é você deixar escorrer, ó. Deixa escorrer... A gasolina que tem aqui. Para ela grudar... Na... Na espessura que você for colar. Quando eu tinha assaveiro, uma assaveiro quadrada, pessoal. Sabe o que eu fiz? Às vezes o negro pode nem acreditar. Tinha uma parte da assaveiro... Eu tinha uma assaveiro quadrada. É... 89. Reformadinha. Mônico dono. O cara tinha mandado reformar tudo. Aí... O que que acontece? Aí, se você quiser ir passando a mão... É... Aí, eu ponho som nela, pessoal. E pular de dentro para mim por... A... Potência... Tinha que fazer furo. Depois, quando eu vendi meu som... Eu estanquei que isso aqui é a parte dos furos, pessoal. O povo não acreditado. Eu estanquei e depois de uns 20 dias... Eu lixei. Tá? Mas trem vira um vidro. Um vidro. Um vidro. Um vidro. Isso aqui é chique. É chique. E aí, conforme você vai pôr assim... Ela vai escorrendo sozinha, tá? Mas... Não tem importância... Tá vendo? Como é que aqui ela já escorreu, ó. Ela vai ficar ajeitadinha. Aí, ela mesmo... O local que ela escorre... Só que depois isso aqui não sai tão fácil, viu, pessoal? Isso aí... O trem é chique. Fala, como é que você aprendeu isso? Aprendi com um amigo meu, pessoal. Quando eu trabalhava na usina... Né? Eu falei que tinha que comprar uma cola... Que eu tinha que colar... Negócio da saveiro lá. Ele pegou e falou... Rapaz, faz de isopor e gasolina. Falei... Ah, esse cara tá louco. E não é que o trem é... Sistema... Então, é aqui... Esse pulo do gato que eu dou pra vocês aqui, ó. Ó. Quando vocês for fazer ela... Deixa escorrer a gasolina. Por quê, Flávio? Ó, porque, pessoal... Vocês tá vendo, ó... Quando vai pôr ali, acontece aquilo. Ela vai... Quanto menos gasolina... Ela, pelo menos, ela não escorre, ó. Joga mais isopor aí, Gabriel. Você queria ver? Aqui, pessoal, ó. É aí que ele vai pôr isopor ali. Ele queria sentir o... Como que é o... Ó. Lava certinho. Você tem que tá olhando aqui. Senão o pessoal vai... Pera aí que depois não vai aí. Aí você... Ele quer... Quer porque quer. Ver como é que é o... Ó. Pode deixar que ela vai escorrendo. E quanto mais... Você deixar a espessura grossa assim, ó. Melhor é. Aqui, ó. Aqui, pessoal. Olha ela escorrendo. Ele vai mostrar pra vocês. Tá vendo, ó. Que ela vai escorrer até lá embaixo. Ah, Flávio. Não tem importância que ela fique com a coisa assim, não? Não tem importância, não, pessoal. Não tem importância, não. Tá? Porque isso aqui vai virar um... Na realidade, é aqui que eu falei. Ela vira um vidro. Um vidro, um vidro, um vidro. É um trem bem... Sabe? Chique, 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 chique. É como se você fosse lá e pedisse uma cola. Ó lá. Eu quero uma cola... Bruta. Vê se tá focando certinho aqui, ó. Vê. Ó. Meu cunhado tá gravando. Ó. Só que quando vai acabando o efeito da gasolina, ela já começa a colar na mão. Ó. Tá vendo, ó? Acabando o efeito da gasolina da sua mão, ela começa a pegar na mão da gente, ó. Esse trem aqui é sistemático. Então, quando você vê que ela estiver grudando na sua mão, põe só um pouquinho de gasolina pra... Pra ajudar. Mas o trem é... Chique, chique. É um aprendizado que a gente tem que... Aí o povo vai tá olhando. Flávio, mas seu cunhado tá aí. Como é que... O negócio do Covid? Pessoal, ele tá gravando o vídeo aqui, mas ele veio aqui, veio de máscara, veio de tudo. Ele também tá... Mesmo problema, tá? Então, tá todo embolado. Pra não... Né? Não ter conversa. Então, nós tá no mesmo... Como se diz, na mesma carroça. Tá? Então, pra não ter a ver comentário, a gente já vai falando a realidade. Ok, pessoal? Mas, ó. Flávio, tá muito grosso, tá, pessoal? Só que vocês vão ver, ela vai escorrendo. Né? É aquilo que eu falei pra vocês, ó. Aqui você vê, hein? Ó. Rapaz, vocês não tem noção do tanto que vocês vão economizar, vocês usando isso aqui. Depois que secar... Aí vocês me falam. Rapaz, que trem chique, hein? Que trem chique. Eu ia ter que tirar esse arame daqui, viu? Mas vai vedar com ele e tudo. Vai com arame e tudo. Ó, vai acabando o efeito da gasolina. Ela vai colando na mão da gente. Sistema é meio sistemático. Pessoal, ele vai pausar o vídeo aí. Nós vamos fazer e depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Aí, pessoal. Olha só o resultado aqui, ó. Depois de quase tudo feito, ó. Essa parte aqui já tá feita. Olha esse rachadão que tinha aqui, ó. Aí, pessoal, demora uns três, quatro dias. Isso aqui é uma coisa que você tem que fazer sem ter pressa. E uma ideia que eu vou dar pra vocês, ó. Quando é buraco assim, pessoal, o que vocês fazem? Vocês colocam uns... Ó, aqui é buraco. Colocam as pedrinhas, tá? Que encaixam certinho. Olha aqui, ó. Aqui é um vão quadrado. Ele é até aqui embaixo, ó. Ó. Aqui nós não colocamos pedra, não. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pondo isopor. É... Ele cru, ó. Então, quer dizer que ele vai endurecendo por conta própria. Por quê? Porque é a gasolina e a cola que tá embaixo. Então, pessoal. Eu vou falar a verdade pra vocês. Daqui, depois de seco, eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês como que fica. Isso aqui vira um vidro. Fica muito ajeitado. Então, tá aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Isopor e gasolina. Essa é a cola do pobre. Cola top, viu, pessoal? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau. Obrigado.